Anime Friends 2018, acabamos aqui de curtir o show com a Mr.Geek. Galera, foi muito louco. Fala aí, gente, como que foi o show? É um show esperado, né? Fazia muito tempo que a gente não aparecia pelo Anime Friends. A gente já tocou quatro anos consecutivos quando era ainda no campo de Marte. E agora a gente voltou aí, foi um show muito legal. Pelo menos a gente curtiu bastante. Foi ótimo, cara. A galera curtiu bastante. A gente tava ali no meio, deu pra ver. Valeu, obrigado. Fico feliz aí. O pessoal da Rádio Geek acompanhando também. Meus amigos de trabalho, né? Na verdade, o Rick pediu pra gente vir, ele implorou. Falou, vem aqui, gente, pelo amor de Deus. Fala com a gente. Pra gente ver. Pense, por favor, né? Não pega nada. Não é nada, gente. Tava ótimo o show mesmo. Como que vocês acharam diferente tocar aqui de quando era no campo de Marte? Cara, o campo de Marte era um som mais aberto, né? Assim, é palco aberto, né? Então, o retorno pra gente não é tão forte quanto é aqui dentro. Aqui dentro a gente escuta mais a galera, né? Então, a gente sente que apesar de ter um pouco menos de gente do que tinha das outras vezes, a resposta que a gente sente do público é maior do que quando o campo é aberto, né? E também a interação com o público é melhor, porque aqui, todo o público do Anime Friends, você consegue ver do palco, né? E vice-versa. Lá onde era o campo de Marte, não. Era... O pessoal tinha que ir só pra ver o show, né? Estou descendo aqui, né? O espaço pra falar da loja Guitar Music Center, Guitar Center Music aqui, no Tatuapé, que me dá um apoio. E é difícil, a gente que vive de música, a gente garimpa isso, sabe? Eu tô há 20 anos nisso e agora eu consegui um apoiozinho. Então, é bom lembrar, né? Que é instrumento musical, que é um equipamento, que é... Vai na Guitars. Mas que lá tem de tudo. O pessoal, inclusive, podia patrocinar a banda, né? O pessoal poderia patrocinar a minha família, tá ligado? A gente tem, né? E você tinha... E você tinha o projeto de um jogo agora também, né? Exato. A gente tá lançando aí o grupo... O estúdio Meridian Alliance. A gente tá lançando um jogo online. 3 contra 3 pra mobile, de plataforma bem old school 2D. Lembra um pouco um Castlevania, um Metroid. Mas... 3 contra 3. Apresentamos a trilha sonora de um dos temas que a Mr. Geek tá participando, gravando. Quem se cadastrar lá, MeridianGame.com. Meridian, M-Y, né? MeridianGame.com. Ganha um item exclusivo nessa semana de Anime Friends aí. No lançamento do jogo, vai ganhar um item exclusivo por nossa conta. É, não, não tá com plugin de código. É só se cadastrar essa semana e tá valendo. Então não percam, gente. Vem lá. Se tiveram uma participação especial, né? Com o Barry Allen Flash aqui. Eu achei que foi meio rápido só. Um pouquinho rápido. Mas acontece, né? Acontece. Muito bom, cara. Você também faz um trabalho social, não é? Exatamente. Faço parte de um grupo chamado Heróis do Bem. E nós visitamos crianças nos hospitais com necessidades especiais e com câncer, né? A gente leva essa magia, um encantamento pras crianças. Pra ver se a gente consegue fazer alguma melhora pra eles, assim. Legal, cara. Muito legal, cara. Os 7 de vocês, infelizmente, teve que cortar algumas coisas, né? Foi um pouco mais curto que era pra ser. Fazer o quê, né? Não acontece, mas mesmo assim deu pra dar uma garimpada boa de bastante coisa, né? Qual que você acha que foi a música que o pessoal se empolgou mais, curtiu mais? Ah, cara, é Pegasus Fantasy. Não tem jeito. Não dá pra ligar, né, cara? Não tem jeito. Já teve uma vez que a gente tocou no Miss. A gente falou, a gente não vai tocar Pegasus Fantasy, Dragon Ball, nada. E o pessoal pediu, a gente teve que fazer a capela. Mais ou menos isso aí. Nunca dá pra... Mano, Anime Friends, né? Não dá pra fingir que o pessoal não curte, né? É hino, né, cara? É hino. Tinha um moleque cantando em espanhol lá dentro, gritando. Eu vi, inclusive, que o Riki arranhou o japonês ali, ó. Eu achei que você ia no... Ó, como foi. Assim, faz tempo que a gente toca essa música, né? Mesmo porque a galera pede mais. Então, assim, algumas músicas do set list antigo, do Anime Friends... Perdão. Alguns set list antigos da Mr. Geek, a gente tocava muita música em japonês. E uma das músicas era Pegasus Fantasy. Então, eu tô habituado, tô acostumado. Bom, cara, foi um ótimo show. Valeu, galera. Vocês vão ver mais coisas aqui. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Rádio Geek, apaixonado pelo se lembrou. Rádio Geek. Rádio Geek. Rádio Geek. Obrigado.